E a gente continua falando de esporte agora com o assunto é o Parazão Bampará 2022 e vai ter repá na final do campeonato. Isso porque o Papão ontem, vencendo o Águia de Marambá, carimbou o passaporte para o grande jogo, o duelo final da competição aqui no estado do Pará. É isso mesmo, Felipe. Olha, o Papão venceu o Águia por 2 a 0 e vai disputar dois jogos com o Clube do Remo pela taça do campeonato paraense. E tem polêmica para o uso do VAR. Vamos ver? Não se trata de arquivo. A comemoração de Danley se repetiu de novo depois que ele marcou mais um gol com a camisa do Paissandu, desta vez abrindo o placar na vitória contra o Águia. O Danley hoje está mais sereno para finalizar, está se colocando melhor e isso tudo é trabalho. Festa na arquibancada novamente, depois que Enam desencabulou, fazendo o primeiro gol dele desde que chegou a Curuzu. Isso vai realmente dar uma confiança maior a ele, tirar aquele peso, porque ele estava ansioso demais para fazer esse gol e às vezes isso atrapalha. E o que não pode ser atrapalhado também é o comando das finais. Hoje o Remo publicou um comunicado pedindo o trio FIFA e arbitragem de vídeo nos jogos que valem o título. Chegar numa reta final de competição tem que existir, evidentemente, uma consensão total de todos, porque é um trabalho sério de todos os clubes que chegam nesse momento. Até aqui, 60 partidas foram disputadas nesse Parazão, todas comandadas por árbitros locais. Na tarde desta quinta-feira, o pedido azulieno foi aceito e a Federação Paraense anunciou que o carioca Wagner do Nascimento Magalhães apita o primeiro jogo da decisão. Por outro lado, não teremos VAR. A gente torce para que a justiça seja feita e que aquela melhor equipe não seja prejudicada, nenhuma das equipes seja prejudicada.